Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Sabinara novamente trazendo mais um vídeo para o canal e pessoal, atendendo a pedidos de milhares, milhões, bilhões, mentira, foi só uma pessoa que pediu para mim e ele pediu, falou, menino, faz um vídeo mostrando como que faz, como que cria a conta no mobile porque eu estou tendo dificuldade, eu não estou conseguindo, tá? Então, cara, aqui a gente atende pedido de um inscrito, tá? Imagina se a galera toda pedir. Então, vamos lá. Eu estou aqui na minha versão, porque assim, eu não vou gravar no celular, eu gravo no notebook então eu estou gravando aqui, pessoal, eu não estou fazendo propaganda nenhuma de emulador, tá? Mas você pode usar o Nox, você pode usar o Bluestex, eu estou usando aqui a versão do... eu estou usando aqui a versão do... Cara, vamos ver se mostra aqui, não... Ah, aqui não mostra. É que não dá para mostrar aqui. Eu estou usando a versão do LD Player, tá, pessoal? A última versão, a 9, LD Player 9, tá? É um emulador que normalmente eu faço gravações de conteúdo, então vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que o Infinity Magic Ridge está instalado, o Aptoids, que eu sou parceiro patrocinado, o Aptoids está aqui, o Aptoids, que eu uso também para poder ganhar descontos no Aptoids aqui na compras no Infinity, tá? Tem o Paypal também aqui, Dragonair Silent Gods, que é o jogo que eu vou voltar a trazer muito em breve, pessoal. Muito em breve, Dragonair, eu vou trazer no canal de novo. Tiresland, que é um jogo que eu estou aguardando muito. E aqui o Champions Arena, que eu já fiz instalação e gravei o vídeo ontem, mostrando a lojinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desistar... Vou fechar isso aqui, tá? Não vou entrar aqui, tá? Eu vou... Pera aí, vamos... Vou clicar aqui, vou desistalar, tá? O Champions Arena, para não ter nada relacionado a ele, belezinha? Aí, o que você vai fazer? No link na descrição, vai ter esse endereço aqui, pessoal, ó. app da http s2. barra barra app.gala.games, tá? E aí, aqui, você vai entrar aqui, você vai ver que vai estar essas paradinhas aqui. De repente, vai estar dessa mesma forma, pode estar um pouco diferente, tá? Eu estou usando o navegador padrão do... Não é nem Google, não é nenhum outro navegador, tá? É o navegador padrão nativo que vem aqui no LD Player, beleza? Aí, você vem aqui em Register, tá? Clica aqui em cima em Register. Bora! Vou puxar aqui, Register. Bora, Fih! Ajuda o pai, vai. Ah, não, pera, ele está carregando, beleza? Aí, na hora que você clicar em Register, vai cair nessa tela aqui, entendeu? Aí, pessoal, nessa tela, eu vou criar a minha conta. Como que você pode fazer? Você pode vincular ela ao Google, você pode vincular ela à Apple, você pode vincular ela ao Facebook. Depende de você. Eu criei uma conta do Google, tá? Criei uma conta do Google só pra isso, tá? Então, eu vou colocar a minha conta que eu criei aqui, vou colocar a senha, tá? Só que eu vou dar um pause no vídeo agora, vou colocar aí. Então, é isso, pessoal. Você vai criar uma conta no Google ou já vai usar a sua, tá? Uma conta na Apple. Tá, isso aqui independe, tá, pessoal? Se você fizer no Android ou na iOS, a pegada é sempre a mesma. Entra no site, escolhe qual é o método que você vai utilizar pra vincular a tua conta Gala. O importante é que você crie a conta Gala, tá? Por quê, pessoal? Quando você cria a conta Gala, você ganha três Summons lá, Premium, tá? E eu vou criar uma conta do zero com essa conta aqui, mostrar pra vocês. Se der bom, de repente, pode até rolar um sorteio dessa conta. Não sei. Se der muito bom, não vou sortear, não, tá? Porque é uma conta minha, um e-mail que eu criei aqui, tá? Só pra isso. Então, assim, eu vou dar um pause no vídeo, vou colocar o e-mail, vou colocar a senha e aí eu volto. Aguenta aí. Prontinho, pessoal. Já voltei aqui, já coloquei, ó. Vocês estão vendo o e-mail, tá? Mas não sabe qual é a senha, não sei se eu tô arriscando com isso. Mas é uma continha que eu criei aqui, pessoal. Eu, de repente, vou até sortear, tá? Beleza? Mas vamos lá. Aí, beleza. Aí você vai em Continue aqui, tá? E aí, quando você clica em Continue, tá? Ele vai aparecer aqui pra vocês. Ah, outra coisa, pessoal. Sempre tenha muita segurança, tá? Em passar os dados nos vídeos que você fizer, tá? Eu, por exemplo, coloquei esse e-mail aqui. Que é o e-mail que eu acabei de criar pra uma conta que eu provavelmente não vou jogar. De repente, eu vou até sortear essa conta aqui, tá? Mas tem que ter sempre muito zelo, tá? Com a segurança dos seus dados. Principalmente se tratando de criptoativos, tá, pessoal? Aí o que vai acontecer, pessoal? Vai aparecer esses termos e condições. Você rola essa barrinha aqui pra baixo, ó. Até o final. Aceita, aceita e aceita. Vai ficar azul o botão. Você clica aqui em Aceitar. Aí ele vai falar o seguinte. Ele vai mandar pro e-mail que eu criei, ó. Que é esse aqui. Ele vai mandar um e-mail de verificação. Eu vou clicar aqui em Send Verification, tá? E aí eu vou entrar no meu e-mail agora. Vocês não vão ver, né? Eu vou entrar no e-mail que eu criei aqui. E chegou aqui um e-mail de verificação da conta Gala. Aí eu vou confirmar aqui, ó. Tô confirmando. Beleza? Aí, aqui, ó. Apareceu a telinha. Beleza? Confirmando. Tranquilo. Eu já confirmei. Vamos, deixa eu ver aqui agora se vai dar certinho. Pronto. Aí eu vou fechar aqui agora. E aí eu já tô logado aqui, tá? Beleza? Eu já confirmei o e-mail. Aí aparece o seu login aqui, ó. Galáxia, não sei o que, papapá. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar agora o jogo, né? Você vem aqui nos... Cadê? 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 Tem a parte que tá os games. É porque essa tela fica pequena, pessoal. Aí é só você procurar assim, ó. Coloca aqui do lado. E você vai achar aqui o... Aqui, ó. Pronto. Play now. Aí você fica aqui em Play now, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir aqui pra fazer o download do aplicativo, ó. Tá vendo, ó? Download APK. Então, se você faz o download do aplicativo, tá? Aí ele vai levar você pra loja do... A loja do Google, tá? Você baixa o aplicativo. Pessoal, eu recomendo que você faça o processo primeiro a partir do site, tá? Você pode fazer o processo a partir do aplicativo do Android? Pode, tá? Mas pode dar algum tipo de problema. Então, vai primeiro no site. Faz o cadastro da sua conta Galagame. E aí depois você vem pra cá, tá? Aí, beleza. Fez o download, ó. Vai clicar em jogar. Aí ele vai abrir pra você a tela do jogo. Belezinha? Aí, ó. Tá abrindo Galagames. E aí quando ele abre, ele vai fazer uma série de validações que é necessário que você tenha tido feito a validação da Galagame. Tá? Então tá alugando aqui. Vai começar a tocar a musiquinha do jogo. E ele vai começar a fazer uma série de downloads, ó. Eu vou, inclusive, tirar a musiquinha que tá rolando, ó. Pera aí. Vou tirar a minha musiquinha pra deixar rolando só a música do jogo aqui, no fundo. Aí, pessoal. Você vai acertar esse termo. Você vai aceitar essa política, tá? E aí você inicia o jogo, tá? Aí tá falando aqui. Fazer login com a minha conta Galagame. Aí o que você vai fazer? Porque você baixou o aplicativo, ele não tá vinculado ainda. Você vem aqui. Você pode fazer login com o Google. Pode fazer com o visitante. Mas faça login com a tua conta Galagame que você já criou. Que a gente já mostrou pra você no começo do vídeo. Então, clica aqui em fazer login com a conta Galagame. Ele vai levar você de volta lá pro site, tá? Como você já tá logado. Tá vendo aqui, ó. Continua em Galáxia, não sei o quê. Você só continua, tá? Você continua, ele vai voltar pro jogo e tá feito o processo. Belezinha? Aí ele vai falar, ó. Vamos fazer um download agora adicional dessa quantidade aqui. Que é os arquivos do jogo. E aí ele vai começar a fazer o download, pessoal. Dependendo da velocidade da tua internet. Isso pode demorar mais ou menos. Recomendo sempre que você faça isso quando estiver utilizando Wi-Fi, tá? Não use rede de dados pra isso, pessoal. Porque isso vai acabar com o teu pacote, tá? E dinheiro não tá fácil pra ninguém. Por falar em dinheiro, pessoal. Eu sou patrocinado pela Bet365 através da plataforma de jogos WZ Bet, tá? Link fixado no primeiro comentário do vídeo, tá? Você pode entrar lá e fazer uma fezinha. De repente você tem um dinheirinho aí sobrando, dá pra você fazer uma fezinha e ganhar uma graninha extra, tá? É lógico. É uma recomendação sempre pra que você faça isso com muita tranquilidade e entendimento. Trata-se de uma proposta para adultos, tá? Com responsabilidade. Ah, Neno, você se responsabiliza por isso? Não, cara. Você vai entrar lá e eu só tô indicando porque, de fato, pessoal, eu só tô sendo patrocinado. E, nesse momento, a oportunidade de você ajudar o Neno também e, quem sabe, ganhar uma graninha. Beleza? Então tá aqui, fazendo o download, pessoal. A gente vai fazer... Você vê, cara, que tem muito conteúdo legal. Olha só ver essas telas. Cara, você imagina o que esse jogo tem a oferecer ainda, tá? Inclusive, pessoal, seguinte, deixa eu passar uma cal rapidinho aqui pra vocês. Tá rolando uma enquete lá no Discord do Game Oficial. Vou deixar o link na descrição pra você votar esse jogo, o Champions Arena. Ele tá concorrendo num prêmio com outro joguinho de cartas lá que eu fui ver. Que joguinho mequetrefe, cara. Nada contra, quem gosta, tá? Eu joguei Magic the Gathering anos, tá? Cheguei até a dar uma olhada em Yu-Gi-Oh, tá? Gosto de jogos de cartas, né? Vem de uma longa história no xadrez e jogos de tabuleiro, tá? Mas eu achei perto daquilo que nós temos hoje com o Champions Arena. Eu achei um jogo fraco, tá? Não tô dizendo que ele não seja bom. Mas, cara, olha isso, velho. O que o Champions Arena tá entregando pra você? Porque o outro é só um joguinho de cartas. É um joguinho de cartas que eles colocam os personagens que aparecem de vez em quando. Mas, cara, não tem luta, não tem porrada, não tem embate da maneira que a gente gosta de ver porradaria, né? Sangue. Não tem sangue aqui no jogo, né? É verdade, não tem. Mas tem porradaria, tá? Tem esculhambação, tem momentos clássicos, tem KO, cara. O clássico KO que você sempre vê em jogos de luta, de fight. E, com isso, a gente enrolou bem o tempo e passou todo o download. Então, a gente já vai começar agora a jogatina numa continha zerinha. Você vai ver todo o tutorial. Então, o continente é um caos. Então, ele vai contar a história. Eu não vou esquipar pra você ver como que é. Tá, então, tá contando a historinha do jogo, tá? Ó lá, e o mundo caiu em um grande caos. Ó, conflitos e confrontations entre regiões e razões têm chegado ao clímax. Nossa. E as flames de guerra estão cairando ao continente. Os summoners, os sages de Outskka. Nós somos os summoners. Os sages de guerra vão dar seu poder para clímax. Ó, nós chegando aí. Ó, nós chegando aí. Pega a visão. É nóis, é nóis, hein? É nóis que estamos chegando. Nós estamos chegando pra fazer o começo da jornada e a gente vai andar por esse mundo todo, pessoal. Então, agora a maguinha vai dar a KO pra gente. Tá? A gente é um maguinho aprendiz. E a gente vai começar com dois personagens, dois heróis, que são o Zayma, tá? Que é um personagem vermelho, né? Que é um personagem da destruição. E nós vamos começar com a Lúcia, tá? Que é uma personagem, se eu não me engano, amarela, que é da Harmonia. Então, ela fala. Bom dia, boas-vindas, novo invocador Sumner, né? Meu nome é Eli e eu vou te guiar por uma aventura. Uma aventura. Muito prazer. Então, a gente vai clicar aqui. Vamos começar a jornada, tá? É uma continha zerinha, pessoal. Zerinha. Tá? Como eu disse, a Lúcia da Harmonia e o Zayma da destruição. A gente vai pra batalha, tá? E aí, no começo, pessoal, é tudo manual. Depois você tem libera automático, libera o 2x também, tá? Você vai avançar da fase 1 até a fase 3, tá? É 1 barra 1, 1 barra 2 e 1 barra 3. E aí, libera pra você fazer todos os Summons. E a gente vai ver o que vai vir nessa conta aqui. Então, ela vai explicar basicamente como funciona aqui, que você pode usar habilidades das cartas, né? Então, você vai clicar aqui, por exemplo, ó. Essa é uma habilidade vermelha que eu vou usar numa personagem... É, não sei quem vai bater agora. Ah, tá. É a Lúcia. Eu vou usar uma habilidade vermelha numa personagem amarela. Não é legal. Ela já começa ensinando errado. Agora, ela ensina a combar, tá? Então, eu vou combar uma magia azul com outra magia azul pra transformar numa magia tripla azul. E aí, eu vou usar a magia tripla azul no personagem vermelho. Errado de novo. Tá? Mas é isso. Vamos lá. Cara, eles podiam ensinar certo desde o começo, né? Mas, tá. Faz parte do show. A mecânica dele. Então, eu botei um escudinho que acaba ficando mais muquirando esse escudo. Por quê? Eu deveria ter usado vermelho, né? E ele já pouparia o tutorial pra gente. Mas, whatever. Pronto. Aí, eu tomei esses ataques que não surtiram nenhum efeito. Agora, o resto é comigo. Agora, a gente vai jogar a Vera Seriedade. Pessoal, ele é um personagem vermelho. Você tem que usar cartas vermelhas, tá? Aqui, ele tem um poder nível 1, tá? Aqui, ele tem um poder de nível 2 e não tem nenhum poder de nível 3. Pra eu ter um poder de nível 3, eu tenho que pegar duas cartas nível 2 e juntá-las, tá? E aqui, o que que eu vou fazer? Vocês estão vendo que não tem nenhum timer contando aqui, porque eu tô jogando o modo campanha. Na campanha, você não tem tempo, tá? Outras áreas do jogo, você tem tempo. Então, você tem que ser muito rápido. Porque, senão, você perde o tempo se você for jogar no manual. Vale lembrar que é o seguinte. Se o tempo passar e você não jogar, o automático do jogo assume e faz a jogada pra você. Beleza? Nem sempre é a melhor. Mas, bora lá. Eu vou fazer uma combinação de magias brancas aqui, amarelas, né? E aí, eu vou usar essa magia aqui pra dar poder pra Lúcia. Porque a Lúcia, ela é uma caster, né? Ela dá uma magia de gelo e ela dá dano em área. E aí, essa magia amarela que eu vou usar dela, é justamente a que vai dar dano duplo aqui. Aí, eu vou combar mais outra pra ter um dano duplo depois de novo, tá? Então, tá aqui. Sempre combi, pessoal. Sempre combi magias antes de você fazer os ataques. Agora, esse bulking vai atacar. Depois, o fleb vai atacar também, tá? Só que eu vou dar mais uma acelerada de novo e aumentar o poder de ataque da Lúcia, tá? Então, eu acelero a Lúcia, puxando ela pra atacar antes, tá? Do fleb. Vocês viram que ela pulou na frente do fleb. Porque ela ganhou barra, ganhou medidor de turno. E, pessoal, vou aproveitar pra falar pra vocês sobre isso, tá? Velocidade. Teve um inscrito no canal que falou Neno, você fala de velocidade, mas aonde tá a velocidade? Eu não vejo eles correndo pra lugar nenhum, eles ficam parados. Pessoal, é o seguinte. A velocidade do game, do teu personagem, eu vou mostrar mais pra frente. Ela tá relacionada a quão rápido ele consegue atacar. Então, quanto mais velocidade ele tiver, mais rápido ele vai atacar. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mais pra frente. Beleza? Então, eu vou combar aqui uma magia dupla dela e vou dar mais um dano em... Essa segunda magia dela, ela tá dando duplo, tá? E pode congelar. E pode congelar. Então, agora o fleb bateu nela, novamente, tá? E agora o Zaymer vai fazer um ataque, tá? Eu vou usar um combo azul aqui pra acelerar e dar poder de ataque pra ela, tá? Não vai acelerar, mas vai dar poder de ataque pra ela. E aqui, com ela agora, eu vou fazer um... Vou dar um poder 2 aqui dela, que dá um dano mais alto, concentrado. E deu um KO aqui. E eu concluí essa primeira batalha, esse primeiro desafio. Belezinha, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo certinho. Deve, tá vendo sim. Tá gravando. Pronto. Com a vitória, eu vou ganhar um herói raro, tá? Que é o Leopold. E eu vou ganhar mais umas recompensas aqui. Isso aqui é o XP, que faz com que o seu summoner, o invocador, que é no caso você suba de level. Gold, você vai usar pra muita coisa no jogo. E a XP, você utiliza pra upar os seus heróis. Belezinha? Então, eu vou ganhar agora o Leopold, tá? Então, ele vai aparecer uma animação aqui da chegada dele, tá? Como se fosse summonado o Leopold. O Leopold é um herói muito, muito interessante pra começo do jogo. E vai te ajudar pra caramba, tá? Pode ter certeza. Então, vamos pra segunda batalha. Agora, nós vamos colocar o Leopold junto no time. E vamos pra porradaria aqui, pessoal. Vale lembrar, pessoal, que você durante a batalha, você não ganha XP no herói. Você ganha potinhos de XP e aí esse XP você vai aplicar no herói que você tá utilizando, tá? Diferente de outros jogos que você vai ganhando XP e subindo de level aqui. Você só sobe de level se você usar o XP que você ganhou no herói que você quer subir. Então, você pode lutar com todos os level 1 e depois subir outros heróis. Não importa, tá? Mas você não vai ganhar tanto. Agora, aqui nesse segundo tutorial, ele começa a dar uma visão pra você de você utilizar heróis de tipo de marca específica pra ganhar bônus. Então, ela tá falando prestar atenção no grupo que afeta o dano que recebe, tá? E aí, aqui ela vai falar aquilo que eu já antecipei pra você. O amarelo que é harmonia bate em destruição. A destruição que é vermelho bate em prosperidade. E a prosperidade que é azul bate no amarelo que é harmonia. Então, eles têm vantagens, tá? E, consequentemente, desvantagem. Quando você, amarelo, bater em um herói azul, você vai causar menos dano. Mas, se você atacar a destruição, você vai causar mais dano. Se você atacar um próprio amarelo, vai ser neutro, tá? O dano será o básico. Então, atacar um contra, você bate menos. Atacar um a favor, você bate mais. Esse é o princípio. Não é muito fácil de entender. Então, só bora. Agora, eu vou fazer um ataque azul, tá? E esse ataque azul, ela pede pra que eu ataque um vermelho. Porque azul tem vantagem contra vermelho. É isso. Ah, não. Amarelo. Mas eu vou usar a magia azul. Eita, lasqueira. Tá ensinando errado de novo, minha senhora. Que que é isso? Que vergonha. Que vergonha. Tá, vamos combar, pessoal. Sempre combi magias, tá? Combi magia branca aqui. Amarela, né? Na realidade. E aí, ó. Vou usar a vermelha. Porque ela fica brilhando diferente, entendeu? Ah, eu poderia botar escudo pra todo mundo. Eu sou um cavalo. Tá, beleza. Vamos acelerar aqui a Lúcia. Pra Lúcia passar na frente aqui. Vamos ver se ela passou na frente só do Leopold. Eu poderia ter botado escudo. Mas o Leopold é legal, ó. O Leopold, ele tem na passiva dele, 35% de chance de proteção de um herói. Tá? Então, quando alguém vai tomar um ataque, ele pode... Entrar na frente pra dar uma... Pra dar uma segurada na onda. Tá? Vamos bater com ela aqui. Dano duplo de congelamento. Tá? Levou o Sasquatch, o pé grande e causou um dano aqui no Jingo. Beleza? Combovar as coisas aqui. Tá? Eu tenho aqui um negócio pra dar escudo. Mas eu não quero dar escudo aqui porque eu vou perder tempo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só simplesmente atacar pra acelerar o processo. E termino já a batalha, tá? Pra não perder tempo. Pra não ficar enrolando aqui. Belezinha? Então, tá. Poderia botar escudo, poderia fazer um Paranauê. Mas isso você vai aprender com certeza, meus queridos. Pronto. Subi pro level 2. E com isso ganhei um novo feitiço. Feitiço Guardião. Tá? Esses feitiços, quem usa, são... É você, o Summoner. O Invocador. Tá? Então você tem os heróis que você invocou. Tá? E você tem o Summoner, que é você. Tá? E agora ela vai explicar como que troca as magias. Antes da batalha, você pode escolher uma magia e substituir por outra. Aí você fecha e vai pra batalha, escolhendo as magias aqui na parte de baixo, tá? Então eu vou pra batalha e você vai acumular mana. Como que você ganha mana? Os heróis durante a batalha geram a mana pra você. Belezinha? Só que eu não vou ter condição de gerar mana suficiente com os heróis que eu tenho até ela passar. Então ela vai me dar uma força. Ela vai... Ela já me deu três de mana aqui de cara. E aí ela vai fazer o que fazer, eu dou um ataque, tá? E esse ataque vai... Eu vou ganhar mais uma mana aqui, tá? E aí ela vai me dar mais uma força, vai me dar... Ah não, ela me deu... Eu ataquei e ganhei uma mana. E com esse ataque eu vou ganhar a mana suficiente pra colocar um escudo aqui, ou sei lá... Ah, diminuiu o dano, tá? Diminuiu o dano sofrido pelo Zayma. Então o Zayma tá com a fortaleza aqui. Agora o resto é comigo, né minha senhora? Ah, palhaçada. A senhora vem aqui, só começa a brincadeira. Vamos dar uma combada aqui pra dar uma congelada, tá? E é o seguinte, pessoal. Esse poder dela, ela pode congelar. Além de ser quebra-death. Isso é muito forte, cara. Muito forte. Então bora combar aqui. Vamos dar uma acelerada e puxar novamente a Lúcia pra porrada. A Lúcia vai passar, obviamente, o Leopold, tá? Isso é velocidade, tá pessoal? A Lúcia tem uma quantidade de velocidade. Quando você acelera ela, você dá mais velocidade. Quer dizer, você aumenta as chances dela atacar. Eu vou explicar pra você. Dá uma olhada aqui, ó. É como se fosse um joguinho de turno. Tá vendo que esse cara tem uma barra? Essa barra aqui representa a velocidade dele. Eu não sei se aqui é isso aqui. Isso aqui é exatamente o tamanho da velocidade dele. Por exemplo, se ele tem uma velocidade, se isso aqui representa 100, essa barra aqui representa 100. Então vamos ver que essa barra aqui tá menor. Então essa barra com certeza pode ser, por exemplo, 90. Então o que que acontece? Quando o jogo rola, ele vai colocando, ele pega a velocidade de todo mundo e vai distribuindo. Quem tiver a velocidade maior, começa jogando. Beleza? Aí o que que ele faz? Ele pega a velocidade sua, que é 100. Aí ele joga a sua velocidade, você joga primeiro. Aí depois quem vem? Aí vem o cara que tem 90. Depois vem o cara que tem 80. E assim sucessivamente. Só que a barra total, ela é muito maior do que o tamanho da sua velocidade. Então o que que ele vai fazendo? Ele vai distribuindo a quantidade de velocidades pela quantidade de jogadores. Então, por exemplo, ele vai jogando, ele joga 100 pra você. Vamos imaginar que sejam só esses três, só pra vocês entenderem o conceito. Cara, eu tô falando um negócio que eu ia explicar no vídeo, né? Vamos continuar aqui. Depois eu explico melhor. Espero o próximo vídeo sobre velocidade. O Neno vai trazer pra você. Beleza? Bora lá. Então vamos atacar aqui. Antes disso, vamos combar alguma coisa aqui. Opa, vamos combar aqui uma magia 3. Vamos lá. Vamos lá, vamos meter aqui. Depois eu explico sobre velocidade. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pode pegar no final. Deu um KO aqui. E nós já terminamos a terceira missão. E com isso, a gente conclui o tutorial. Agora tá na hora da boa e velha sumonada. Como diz a galera por aí, né? Eu não gosto de falar sumonada. Acho que rima com laranjada. E laranjada rima com o Fortune Tiger, que é patrocinador do canal. Você vê que eu faço os links, bacana? Então é isso, pessoal. Agora a gente vai dar uma alpada no Leopold, tá? Vamos subir o level dele com o XP que a gente ganhou. E vamos equipar o equipamento que a gente ganhou também, tá? Então é isso. A gente fecha. E agora, pessoal, ela vamos invocar um campeão. Então ela chama a gente pra invocar. A gente vai lá pro reino, tá? E agora a gente vai pegar a última campeã do tutorial, tá? Vale lembrar o seguinte, pessoal. Esses campeões do tutorial, você não pode se desfazer deles de maneira nenhuma, tá? Se você tentar desfazer esse herói, você não vai conseguir, tá? Porque são heróis como se fossem heróis base para o processo. Eu vou explicar isso aqui depois. Então vamos só sumonar agora. A gente vai fazer a invocação grátis, tá? Invocação grátis. E aí vem o roxinho. Quando vem o roxinho, pessoal, é que existe uma chance de vir um herói épico ou lendário, tá? E a gente vai pegar a Sofia aqui, porque todo mundo pega a Sofia. É uma DPS muito boa, tá? Mas é uma DPS de alvo único. Ela bate somente em um único alvo, tá? Eu prefiro personagens que um dano em área, que são muito mais eficientes. Beleza? Com isso a gente sai do altar. Aí eles já começam a falar pra gente que a gente tem uma porrada de coisa legal, tá? Tem três heróis novos que lançaram recentemente, tá? E aí a gente ganha o primeiro check-in de celebração de lançamento do game. Esse aqui vale por 22 dias, então eu vou conseguir pegar tudo, tá nessa conta. Ainda tem 22 dias. Então, pessoal, você tem ainda... Pode acelerar pra criar tua conta. Você vai ganhar esses prêmios de 14 dias aqui, porque esse check-in de celebração de lançamento tá durando um tempinho já. Mais de 22 dias vai acabar, você não vai ganhar mais isso. Então, só prêmios muito, muito bacanas aqui, beleza? Então, tá aqui. E aqui agora eu vou clicar, eu vou ganhar mais recompensas de check-in diário. Isso aqui sempre vai ter, tá, pessoal? A cada 14 dias eu acredito que vai renovar. E agora você vai ganhar aqui, ó, uma recompensa de um sumo prêmio pra gente tentar pegar uma dessas heroínas lendárias. Pessoal, só pega uma heroína lendária nessa conta, eu não dou essa conta nem a pau. Vocês vão insistir, vocês vão encher o saco, vocês vão falar... Nenhum, não me dá essa conta. Não vou dar. E aí a gente vai agora fechar aqui, tá? E vamos direto pro salão. Agora a gente vai direto pro salão dançar. Vamos dançar? Não, é brincadeira. Então é o seguinte, pessoal. Olha o tanto de cartinha que tem. Porque eu tenho todas as correspondências, tudo que foi dado no game, desde o começo do game. Então quando você cria o jogo, você vai pegar tudo, uma pacoteira de coisas, tá? Então temos novos heróis, legal. Vamos clicar nela só pra gente poder ver pra sair aquele pontinho vermelho, porque eu não fico muito, muito impaciente com o pontinho vermelho na tela. Missão, a gente já fez aqui, vamos fazer algumas coletas, tá? Essas coletas vão mudar os recursos e vamos pontuar também aqui no passo de batalha, tá? Então é importante você pegar essas recompensas que vão te ajudar. Aí eu tenho que fazer batalhas na arena, porque o nome do jogo chama Champions Arena, então você vai ter que batalhar na arena. Semanal eu faço uma coleta também, não peguei nada, mas peguei passo de batalha. E nas conquistas é onde você vai vir aqui, pessoal. Faça login na sua conta gala. Lembra que eu falei pra vocês? Se você não fizer, você não ganha esses Summons. Então aqui você pega a coleta de três Summons Premium. E agora nós vamos começar a brincadeira, pessoal. Vamos pegar no passo de batalha aqui, acho que tem alguma coisa pra pegar. A gente vai coletar tudo aqui, é umas recompensinhas. Maravilha. Bora, recompensas por inatividade. No começo do game, pessoal, dependendo do seu... Assim, à medida que você vai evoluindo, você vai ter da seguinte maneira. Você vai ter que fazer coleta a cada duas horas. Entenda? Espere chegar próximo de duas horas pra você fazer a coleta, pra você pegar equipamentos. Se eu coletar agora, por exemplo, eu só vou ganhar XP, ouro e... Experiência, ouro e XP, tá? Se eu esperasse mais, eu ia ganhar, por exemplo, equipamentos que podem te ajudar pra caramba. Então você pode fazer a coleta uma vez, e você pode usar isso aqui, ó, grátis, ó. Essa grátis, você pode usar, as outras você paga diamantes. Tem vídeo no canal que ensina como você gasta R$ 4,69. Eu vou mostrar pra você também aqui, como você pode fazer um investimento de R$ 4,69. E aí você pode ter gemas que vão poder te ajudar aqui a fazer várias coisas no jogo, que é fundamental, beleza? Então vamos fazer a coleta. Fiz a coleta, agora sim, a gente já não tem mais ponto. Vamos na bag aqui. Ah, não, ela tá mandando eu ir pra campanha. Ah, não, é porque eu ganhei aqui a paradinha do outro. Beleza, não, é isso. Ela tá mandando eu ir pra campanha, mas não vai. Vem aqui, ó. Agora é a hora de você fazer. Por quê, pessoal? Pega a visão. Por quê? Porque se a conta der ruim, você já pode criar uma nova conta, fazer todo o processo de novo. E isso chama-se reroll, quer dizer, rerolar os dados, tentar a sorte novamente pra pegar uma conta com heróis melhores. Então, eu tô enrolando vocês aqui pra você assistir o meu vídeo, mas você pode fazer isso bem rapidinho. Deu bom? Continua com a conta. Não deu bom? Então, cria outra conta e vai pro jogo de novo, tentar pegar um bom herói pra você seguir no fluxo. Pessoal, tem um vídeo no canal lá do Zet, Zet NFT, que é um parceiro almoço aí, cara. Ele tá falando sobre como esse jogo você pode conseguir heróis NFT lá pra frente no modelo Escolinha. Escolinha, é isso mesmo que você ouviu, tá? Você que conhece de jogos NFT, sabe o que é Escolinha, que é Scholarship, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, tá? Escolhip, alguma coisa, Escolhip, alguma coisa nesse sentido, tá? Escolinha. E aí, pessoal, eu não manjo muito disso, mas todo mundo fala que é legal. Que é o que que significa? Você vai poder pegar o herói de um cara que tem NFT, que ele vai alugar pra você, pra você jogar com o herói dele. Tá, o herói é dele, você vai pegar emprestado, vai jogar, parte do ganho que você tiver vai pro dono do herói e outra parte do ganho vai pra você. E com isso você vai conseguir farmar dinheirinho de verdade nesse jogo aqui pra você usar da forma como quiser. Sacar, botar na conta, pegar o teu próprio NFT, tem essa parada também. Então, fica ligado que isso é uma feature, uma novidade que teremos muito em breve. Então, vamos pegar todas as recompensas que o jogo já distribuiu, pessoal, até o momento, tá? Eu tô pegando uma por uma, eu não poderia simplesmente vir aqui e coletar tudo. Vou coletar tudo aqui mais rápido, ó. 18 sumos, 10 tiros aqui, mais... Cara, peguei muita coisa. Tem muita coisa aqui, tá? Aí tem isso aqui, né? Que é mensagem, tem isso aqui também que é mensagem. Mas eu coletei tudo. E agora a gente vai lá sumonar, né, pessoal? Vamos lá, você vai clicar aqui. Aí você vai em invocação. Aí ele vai levar você para o reino, pessoal. Esse reino é o reino padrão onde todo mundo nasce, tá? E aqui eu vou fazer a invocação. Eu tenho 21 tiros, tá? Prêmios, 10 tiros normais. Então, eu vou primeiro fazer a invocação dos 10 tiros normais, porque eu quero. Eu poderia fazer o outro? Poderia, mas eu vou fazer isso aqui. Então, esse tiro normal, pessoal, vale lembrar o seguinte. Aqui você tem chance, tá? De você pegar... Deixa eu clicar. Você tem 10% de chance de pegar um herói inteiro, tá? Mas você tem 90% de chance de pegar partes dos heróis. Entenda o seguinte, com parte dos heróis, você não faz heróis, tá? Beleza? O herói, você tem que pegar ele pronto. E aí, as partes dos heróis, você vai melhorando esse herói. Agora, Neno, eu peguei parte do Beckett. Eu tenho um milhão de partes do Beckett. Cara, você não tem o Beckett. Você tem que pegar o Beckett primeiro, para depois usar um milhão de partes dele, para que você possa, com um milhão de partes dele, evoluir ele. Agora, existe dentro do jogo, dentro da lojinha, que eu vou mostrar para vocês, alguns campeões que são colocados à venda com partes. Aí, só nesse momento, você pode usar partes de um herói que você já juntou, para comprar o próprio herói, beleza? Tem essa mecânica também, mais para frente. Então, vamos entendendo isso. Vamos invocar as 10 aqui, tá? Não veio roxinho embaixo, então não vai vir nenhum herói épico, tá? Mas pode vir partes de herói épico ou partes de herói lendário também, tá, pessoal? Vamos ver o que veio. Ó, veio dois heróis inteiros. Veio o Dingo e o Foguinho. Veio partes do Ifrit aqui, que é muito bom, herói épico, forte pra caramba. Veio partes da Lúcia, veio partes aqui do Sasquatch. Veio partes desses ex, não sei o que aqui. Veio partes aqui do Fletcher. Veio partes dessa menininha que eu esqueci o nome, que era o Ina Hara. Legal, peguei. Mas peguei dois heróis novos, né, que eu não tinha, que é o Dingo, que é um bom herói, tá? Um bom DPS, o Dingo, é legalzinho, tá? E eu peguei também, é... quem que veio? O Foguinho, né? Eu não gosto muito do Foguinho, não, mas... Dá pra usar. Já não gosto muito dele, não. Peguei Foguinho e... Dingo e Foguinho. Partes do Ifrit, muito bom esse herói. Cara, fortíssimo ele. Partes do Fletcher. Partes da Justina. Partes do... O Moguinho, eu chamo ele Sasquatch, é o Pegrante, tá? Partes da Lúcia, partes do EZ05 e partes do Flabby, beleza? Então, invoquei aqui esses Summons. Agora, bora com os Tiro Prêmio, pessoal. Aqui é o seguinte. Aqui você só pega campeão inteiro, não pega a parte. Só que as chances de você pegar os heróis são essas, tá? Chance de pegar herói raro, lendário, 0,25% de chance. É muito pouca chance, mas pode vir. Herói épico, 1,2%. Herói raro, 12,5%. Herói mágico, 35%. E herói comum, 55% de chance, tá? Então, cara, vamos lá puxar de 10 aqui. Bora. Tomar, ó. Abri o rostinho. Acho que vai dar bom. Vamos ver. Tomara que veja aquele lendário pica. Aí, meu guri. Hum, não vou doar conta não, hein? Bora ver. Ixi, não tá desse lado. Tem que estar aqui. Ah, não. Veio só herói raro. Sério mesmo, produção? É isso mesmo? Veio três heróis raros? Ai, que acertado. Nossa, velho. Empolga a gente à toa. É uma palhaçada esse negócio de vir roxinho. Isso é vir herói raro, cara. Olha lá. Veio o Zeke, que é meio boa... Minha boca não, horrível. Veio quem aqui? Veio o Bulking, né? É Bulking. É Bulking, Bulking. Tá, veio o Bulking. Aí veio, acho que é Justine, né? Eu posso ajudar. Justine, cara, essa heroína é interessantíssima, tá? Muito, Justine, muito interessante ela, cara. Muito interessante, porque ela comba com outro herói. Ela dá buff no outro herói. Quando o outro herói bate, ela dá uma sapecada assim do nada, sabe? Do nadão. Sabe o que o tapão que você não tá esperando? Vem. Falei, você tá louco, mulher. Desse jeito, cara. Desse jeito, ela. Aí, boa, boa. Muito boa, Herói. Pra começo de jogo é boa. Ó, o Alu, se eu não me engano. O Alaru. O Alaru, que é um canguruzinho. Ele é chatinho só, mas... Nada assim. Ah, não. E a gente tá pegando aqui também o Fletcher. Que eu também não gosto muito não, mas tá na conta. São três heróis raros, é legal, tá? Três heróis raros. Mais uma Lúcia inteira. Isso é bom que eu vou transformar a minha Lúcia. Cara, ninguém valoriza a Lúcia. A Lúcia é fortíssima. Fortíssima. A minha tá upada no talo, tá? A minha na minha conta principal. Vamos puxar mais dez. Tomara que venha a Roxinho de novo. Vem, Roxinho. Vem, 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 lendário. Vem, lendário, vem, lendário. Cara, podia vir um lendário, né, cara? Eu não peguei nenhum lendário ainda. Bora, bora, bora. Eu vou só clicar em abrir tudo aqui. Vamos ver se vai. Ah, não, velho. Ah, não. Veio duas Lúcia, ó. Veio um Sasquatch ali. Veio um... Ah, esse BB-0 é muito bom pra upar, tá? Veio um urso. O Mu. É Mu ou é Bu? Bu, Bu. Ele fala Bu. É. Veio um Z... ZZ alguma coisa. EZ05, tá? Ele tem um dano em área. Cara, esse é um herói muito bom, tá? Ele tem dano em área na 3 dele, ó. Ele causa dano de 80% de ataque, 115% a todos os inimigos, tá? É um herói extremamente eficiente e facinho de montar, tá? Fica ligado nesse herói aqui, ó. Que ele pode te ajudar pra caramba. Bate bem forte, tá? Bate bem forte. Não é assim, nossa, um dano absurdo. Mas, cara, é um herói que pode ser muito bom porque ele bate em área. Vocês sempre tem que pensar o seguinte. Bando dano em área é dano forte, ó. Esse aqui, ó. Ele causa dano a um inimigo, ó. É 180% de ataque a um inimigo. Tá? E ele vai curar. Mas é um inimigo só. Ele bate só em um. Por exemplo, é igual... É parecido com a... Com a... Com a Sofia, por exemplo. Eu gosto de heróis de dano em área. Porque você, cara... Além de você levar o mais fraco, você pode atacar um outro muito mais forte. Esse aqui, cara, ó. Ele tem um dano de 180% a um único inimigo. E com a carta combinada só pra 220. Mas é um alvo único. Ele bate muito forte, cara. O BB0 é um herói fortíssimo. Tá? O dano dele é bem alto. O multiplicador dele é alto, cara. Então, assim, é um herói que você tem que levar em consideração em upar também, tá? Herói de começo de jogo que pode te ajudar pra caramba. Beleza? E eu tenho um tiro só. E vê o Buu. Cara, vamos ver o Buu aqui. Eu não tinha visto aqui. Ultimate dele. Causa 180% de dano no inimigo. Inflige dano contínuo por alvo por dois turnos. Esse dano contínuo... Cara, o que é esse dano contínuo? Dano contínuo. Ele não fala o que é esse dano contínuo. Sei lá. Não sei se é um sangramento. Porque com garra, né? Pode ser um sangramento. Alguma coisa assim. Bom, tá. Beleza. Agora eu tenho um último tiro, pessoal. Podia vir uma lavina? Só pra deixar nós felizes? Não vem. Não vem. Não vem. Pessoal, essa conta está disponível para doação. Eu acho que ninguém vai querer essa conta. Opa! Outro BB0. Legal. Vamos montar o BB0 nessa conta. Pessoal, mas assim. Não veio nada de bom. Então, de verdade. Se você quiser essa conta doada, eu dou pra você. Tá? É só colocar no comentário. Mas, cara, nem vale a pena. Tá? Muito fraco. Eu sugiro que você crie a sua própria conta. E arrisque a sua sorte. Não veio nada de bom pra mim. Tá? Mas é importante você entender a mecânica do jogo. E como as coisas estão funcionando. E eu espero que isso possa ajudar aquele player que estava querendo saber como que faz para criar a conta do zero a partir do celular, a partir do mobile. E aí pessoal, eu vou passar todos aqui só para poder tirar o Neo ali. Várias lúcia, né? Várias lúcias, né? Gare, 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 gare. Você veio? Relaxa. Eu... Relaxa. 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 Eu estou aqui. Aí é o seguinte, pessoal. O que eu normalmente faço? Eu pego um herói só. Por exemplo, vou ficar com um herói só de cada. E aí, esse herói de cada que eu pego, eu... Eu já... Eu já... Eu fico com um de cada e o outro transforma em ficha para poder usar nesse herói mais forte. Então, o que eu faço? Vou mostrar para vocês. Vou fazer aqui, até porque eu não vou ficar com essa conta, mas já mostro. Você vem aqui, clica aqui nos três pontinhos. Você vai aqui em promover. Aí você vai para o reino. Aí lá no reino, o que eu faço, tá pessoal? Você pode usar todos os heróis da maneira como você achar. Eu venho aqui em desfazer o herói. Então, por exemplo, ó. Foguinho. Eu tenho dois foguinhos, tá? Só tenho dois foguinhos. Então, eu vou desfazer um, tá? Aí eu tenho três jingo. Eu vou desfazer dois jingo, tá? Porque... O que eu vou ganhar com isso, pessoal? Eu vou ganhar fichas dos heróis. E eu vou ganhar... Essência. Que é muito boa para fazer um conteúdo do jogo. Que eu já fiz vídeo aqui. É só procurar. Chama vídeo da anarquia. Você vai ver lá. Vai assistir o vídeo da anarquia. Eu não vou falar aqui. Beleza? Aí esse aqui eu só tenho um, ó. Ah, mas eu tenho outro jingo aqui. Então, eu vou queimar esse outro jingo aqui também, ó. Tem três jingos. Vou pegar... Eu tenho só um aqui. Vou queimar três jingos. E vou deixar um jingo aqui. Buque. Eu tenho três também para queimar. Deixo um. Zeque. Eu tenho um para queimar. Deixo um. Esse um mogui. Eu só tenho ele. O bu zero... O bu zero... É... BB zero. Eu tenho dois. Eu queimo um. Lúcia. Eu tenho três lúcias. Vou queimar duas. Eu tenho dois, tá? Aí... É... O... O... O bu... Eu só tenho um. O fletcher. Eu só tenho um. Justina. Eu só tenho um. E o alaru. Eu só tenho um. E os heróis que você não pode queimar são os heróis do tutorial, tá? Eles vão ficar bloqueados para você. Se você tentar, eu vou falar assim, ó. O campeão do tutorial não pode ser desfeito. Então, esses heróis do tutorial... Bom, por exemplo, eu poderia queimar um outro Zayma aqui se eu tivesse, ó. Mas eu não tenho nenhum Zayma para queimar aqui. Eu só tenho esse Zayma que veio no tutorial. E eu tenho a Lúcia que veio no tutorial. Então, como eu tenho três lúcias, eu posso também queimar essa. Porque a doutoria do tutorial, eu não vou conseguir queimar. Mas essas três eu posso para fazer mais fichas dela. E aí, quando eu faço isso, vamos lá. Não tem mais nenhum. Eu vou desfazer todos eles. Você não gasta diamante nenhum. Eu desfaço e aí eu vou ganhar. E tá falando, ó. Uma vez desfeito, não pode ser restaurado, tá, pessoal? Então, faça com cautela. Aí eu vou pegar um monte de fichinhas e um monte de XP. E um monte de essência. Aí eu venho promover. Agora eu vou promover os heróis. A Lúcia, que eu tenho bastante ficha. Eu vou promover ela de mágica para rara, tá? E isso vai subir os atributos dela, tá? De poder máximo, né? De, ó. Sobe. O que que sobe dela, tá? O poder vai subir. O level máximo dela antes, ela podia ir até no máximo 40. Agora ela pode ir a 60. O PV dela subiu bastante, ó. O ataque dela quase que dobrou, né? Muito, muito ataque. Ela ganhou. A defesa dela aumentou também. A percepção, pessoal, aumentou. A percepção é um atributo que você vai usar lá na anarquia, tá? E a fabricação é um atributo que você vai usar no teu reino para ajudar na construção. Beleza? Então é isso aqui que sobe. Vocês viram que a velocidade não aumenta? A velocidade você vai aumentar com equipamento, tá, pessoal? Pronto. Aí eu subi a Lúcia de mágico para raro. Agora eu vou subir a Lúcia de raro para épico, tá? Eu preciso de 40 pedras. Peraí, vamos ver aqui. Ah, mas eu não tenho lápis pra isso, ó. Tem que ter lápis. Agora o BB0 dá pra subir, tá? Porque as primeiras subidas você não precisa de lápis, é só subir. Então o BB0 eu vou subir de mágico para raro também, beleza? Ok, já subi o BB0. Maravilha. Agora eu saio dele, vou pegar o Zeke, vou subir também de comum para mágico, tá? Que é o cinza para verde, tá? E aí é que eu vou precisar de lápis. Só que você percebeu, pessoal, é o seguinte, ó. Que o herói, a primeira subida dele, ele não usa lápis. A segunda já usa. Então o Zeke acaba não sendo um herói tão bom para você upar, tá? Porque você vai gastar lápis nele, ó. Porque é um herói comum, você upa ele aqui e pode deixar ele no verdinho mesmo, tá? Não precisa mexer com esse herói mais, tá? Não precisa upar ele. Você só vai usar esse herói aqui para fazer exploração de mina, tá? A mesma coisa vale para o Booking, ó. Porque eu vou gastar a ficha dele, mas depois eu vou gastar lápis, ó. Eu gasto 30 fichas. Beleza, ele subiu. Mas depois eu vou gastar lápis para ele. Você prefere gastar lápis nele ou prefere gastar lápis aqui na... Lógico, você vai gastar menos lápis, tá? Mas gastar na Lúcia. Gasta primeiro na Lúcia, depois você gasta nele, tá? Aqui o Dingo, vou ganhar 30, com 30 fichas eu subo ele. Tá? De comum para... De comum para mágico. Só que diferente, por exemplo, do Zeke e do Booking, tá? O Dingo é muito bom, tá? O Dingo bate bem forte. E aí eu tenho foguinho também que eu vou promover, tá? E com isso a gente dá um grauzinho no foguinho. Pronto, tá aí. E a gente promoveu tudo que tinha para promover. A gente vai voltar lá no nosso salão para ver os nossos heróis, tá? E aí os nossos heróis estão assim, dessa forma agora. Eu tenho uma épica. Uma épica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete raros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis mágicos e só um comum, tá? Eu, se eu fosse jogar com essa conta, que time eu montaria, tá? Eu montaria, com certeza, com Sofia. Um time com Sofia. Eu vou montar aqui, está para mostrar para você o time que eu montaria, tá? Na campanha, tá? Eu montaria esse time, tá? Aqui, ó. Vamos tirar aqui. Eu montaria esse time. Sofia. Waralu. Waralu. Justine. E BB0. Hoje, nesse momento, tá? Por quê? Eu tenho uma DPS aqui forte em alvo único. Eu tenho outro DPS forte em alvo único. Eu tenho a Justine, que é uma suporte muito boa, mas ela bate também com o buff dela, tá? E eu tenho o Waralu, que é um herói que vai curar também, vai dar suporte e ele dá um dano legal. Então, esse seria o meu time. Não usaria o Fletcher. O Fletcher tem dano em área, tá? Mas eu não gosto muito dele. Eu acho que é mais eficiente você calterar pelo menos um herói no final, do que você dar dano em área que não seja tão forte em todo mundo. Por isso que eu não gosto tanto, por exemplo, do porcão, tá? Que é... Deixa eu mostrar pra vocês o porcão, tá? É... Vem aqui, clicar aqui em heróis, ó. O porcão é esse cara aqui, ó. Você já sabe, é um porcão, né, cara? É o Buton. Não gosto dele. Porque ele tem dano em área no Ultimate, tá? Tem. Aqui, o Ultimate dele é dano em área. Cara, mas o dano em área dele é muito lixo, velho. Muito lixo. Porque é baseado em PV. Então, você tem que tuchar muito PV nele, cara. Você tem que botar muita vida nele. E nesse começo de jogo, ele não tem tanta vida, tá? Então, ele pode ser um herói que lá no final, ele fica muito overpower. Isso aí você vai botar um 7 nele de vida, vai tacar vida nele até o tutano. Aí ele deve bater muito forte. Mas pro comecinho de jogo, cara, eu não acho ele muito legal, tá? Mas a vantagem dele é que ele diminui o medidor de turno e ele bate em todo mundo, cara. E isso é muito forte, tá? Então, ele é um herói muito estratégico, tá? Mas eu, no começo de jogo, eu não uso ele, tá? Eu tenho ele na conta. Avalio a possibilidade de usar ele lá na frente. Mas quando? Quando eu tiver equipamentos que vão me dar muita vida. Muita, muita vida. Aí eu taco nele. Ele vai ficar parrudão. E aí ele vira um tanque de guerra. E quando ele bater, ele além de causar um dano significativo, ele ainda vai tirar a barra de todo mundo. Que é muito, muito interessante. Porque você desacelera o time adversário. Beleza? Estratégia escondente sabido, meu irmão. Cola com o pai, que o pai sabe o caminho das pedras. Então é isso, pessoal. De verdade, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que eu fiz para um inscrito, mas eu sei que vai ajudar muitas pessoas. E eu peço a você, que tá gostando do conteúdo, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal. Fala pra galera. Fala assim, velho, tem um cara que tá manjando tudo do jogo. Mentira, mentira, mentira. Mas tá, ó. Ele tá manjando muito desse jogo. Esse jogo é muito legalzinho. É jogando NFT. E não vai ter jeito de ganhar uma graninha com ele. Pode ser que ganhe. Pode ser que não ganhe também. Tá? Mas você vai poder se divertir, cara. E aí a gente vai tentar pegar o caminho das pedras aqui. Na hora que eu tiver os heróis top, velho. Estratégia padrão. A gente vai passar todas pra você. E se você é um pro player, quer ajudar o Neno Sabido, cara, eu não tenho problema nenhum em dar créditos pra ninguém, tá? Se você trouxer uma dica, eu vou fazer uma thumbnail gigante com o teu nome, falando, ó, a dica é do fulano. Fulano tá trazendo a cal pra gente. Cara, se você quer valorizar, de repente, teu conhecimento, mas você não tem um canal, cara, usa o canal do Neno aqui. Passa aqui a informação que você tem. Eu vou trazer aqui, passar os créditos pra que você possa ter o reconhecimento devido que você merece. Beleza, pessoal? Muito, muito obrigado. Tamo junto e misturado. Cara, apoia o canal. Se inscreve. Deixa like. Comenta. Compartilha. Vira membro. A partir de 1,99. E se você gosta de uma apostazinha, nós temos patrocínio aqui da Betis365, né, através da WZBet, tá? Você pode fazer uma fezinha lá e, de repente, ganhar uma grana. Isso é contigo, recomendado para adultos. Beleza, pessoal? É isso. Muito, muito obrigado. Fica com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Pessoal, já tinha dado tchau, tchau, mas eu esqueci de girar o disquinho. Agora eu vou embora. Fui.